Um carro prata surge na rua e o impressionante vem agora. A porta se abre e uma mulher cai do veículo em movimento. Imediatamente um rapaz e uma moça que estavam no carro descem e correm em direção a ela. Eles parecem estar desesperados. Olham para a moça, fazem gestos. Perceba que um outro rapaz surge no local. Pode ser o motorista do carro que a moça estava. Um veículo passa, dá de parar, mas segue. Os jovens estão totalmente perdidos, não sabem o que fazer. Então decidem acenar e pedir ajuda. Um carro para. O motorista estaciona e a passageira do banco da frente decide sair. Em seguida, os outros passageiros também saem. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Marielle. O flagrante foi na rua Governador Valadares, bem no centro de Boa Esperança. Segundo o SAMU, uma amiga da jovem disse que não sabe o motivo dela ter se jogado do carro. A amiga teria falado que elas haviam bebido. A vítima é identificada como Marielle Lara Moreira. 27 anos, natural de Alfenas, foi levada para o pronto-atendimento da cidade. Em contato com o pronto-atendimento, fomos informados que Marielle chegou ao local muito agitada, com sangramento na cabeça e foi levada para a sala de emergência. Após exames, ela ficou em observação, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, em decorrência de um politraumatismo. Ainda segundo o pronto-socorro, a família da Marielle pediu uma necrópsia do corpo para identificar as causas.